Que alguém tá gravando, né? Mas tá gravando. Tá, tá gravando, sim. Ah, que tá aparecendo no meu, não sei se tá aparecendo, não? Não, mas se tá aparecendo no seu, tudo bem. Bem, então, a gente pode começar, né, Mariana? Professor Ayrton Massaro, é um grande prazer, uma grande honra ter a sua presença aqui hoje no nosso grupo. Uma pessoa que tem uma formação brilhante, uma carreira... De grande sucesso. Fez a sua graduação em Neurologia na UFRJ, depois fez a residência médica e o mestrado na Escola Paulista de Medicina, na Antiga Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Depois fez o doutorado na USP, depois fez um fellow nos Estados Unidos. E é uma pessoa que publica muito, uma pessoa de fácil acesso, e eu só tenho a agradecer. Então, Ayrton, a palavra é sua, sem nenhum tipo de censura, sem nenhum tipo de controle. A gente está aqui para aprender. Muito obrigado e fique à vontade para começar a aula. Eu que agradeço, muito obrigado. A gente aprende, depois de muitos anos, que o importante é o dia-a-dia, né, então, nós médicos, a gente aprende cada dia com as pessoas, com os pacientes. Então, a carreira da gente, ela tem que ser um ensino eterno conhecer e começar, né? Então, a gente sempre está aprendendo. E acho que esse assunto que eu vou trazer a vocês é um assunto muito... Assim, eu sempre tive muito contato com a cardiologia em São Paulo. Quando eu estava no HC, na Pia Maria, para o chefe com o Fábio, a gente tinha muito contato com o ICORE, com as pessoas. Eu sempre empregando. E na escola polícia eu tive uma sorte, que é o doutor Enio Buflo, que é um dos meus cardiologistas cirurgiões, junto com a cargo. Eu e minha mulher, a gente acompanhava todos os procedimentos e as intercorrências nas UTIs, né? Porque eu sempre me interessei muito. E várias dessas observações que a gente vê, vem do nosso tempo, a gente fez algumas publicações, foram muito importantes. E hoje eu vejo que, inclusive nas publicações internacionais, a gente vê as dificuldades das integrações. E eu acho muito importante o neurologista, principalmente quem está tratando doença vascular, ele se aprofundar um pouco no amamentário dos cardiologistas. Muitas vezes a gente acha que o ecocardiograma é uma coisa que está lá, mas às vezes é dependente do operador. Temos algumas situações importantes, porque a cardiologia é muito pragmática nos seus diretrizes. E muitas das coisas que a gente observa na cardiologia são coisas mais finas, que às vezes não estão ainda publicadas ou estão levadas. Por exemplo, a ressonância do coração para embolias, que a gente tem usado muito mais, que a cardiologia usa para os seus procedimentos. Então, a neurologia precisa. E a insuficiência cardíaca vem trazer um pouco da questão principal de fluxo sanguíneo, que é uma das coisas importantes. Nós temos o cérebro, mas ele precisa da bomba, que é do coração. Eu não tenho nenhum conflito. E aqui eu queria colocar duas coisas, porque as duas doenças mais importantes, nós vamos comentar, que é o AVC e a insuficiência cardíaca, elas se juntam num fator extremamente importante para o envelhecimento. E quando a gente olha e está se discutindo muito o envelhecimento no país, falando muito de Alzheimer, doenças cognitivas, mas a gente esquece das doenças vasculares. E o envelhecimento, nas últimas décadas, tem se distribuído de maneiras diferentes nos continentes. Na epidemiologia do mundo e nos seus continentes, a África ainda está saindo da epidemiologia das infecções, da transição epidemiológica. Então, ela ainda é um continente jovem, enquanto que a América Latina e principalmente a Ásia, na transição, já é um continente que está envelhecendo rapidamente, principalmente o Brasil, é um país que é continente, principalmente o Brasil e outros países como a China. e você tem aqui um impacto, principalmente nas doenças crônicas, pelas cardiovasculares, já que a população dos países mais ricos já passaram muito essa parte, eles estão já nas doenças oncológicas. Então, esse é o impacto do envelhecimento. É interessante quando a gente olha o perfil das doenças neurológicas, nas faixas etárias, né? A gente vê que cada vez mais, aqui, as faixas etárias mais idosas, principalmente depois dos 80, duas doenças importantes, que é o AVC e o Alzheimer, as doenças cognitivas, né? Que estão e são importantes. E eu sempre falo que quando a gente começou a trombose, na época de 90, a gente, 70, 80 anos, era o limite naquela época. E os pacientes aqui que sobreviviam eram pacientes ótimos, eram pacientes que tinham fibrilação antrial recente, né, lígidos, e sobreviviam, porque a mortalidade cardiovascular vinha antes. O que aconteceu nessas décadas de prevenção, que a gente, apesar de não ser o melhor que estamos fazendo, é que a gente estendeu muito essa, essa curva, né, para pacientes mais, com faixas etárias maiores. E hoje a gente está lidando com essa faixa etária. O problema é que nessa faixa etária, nós não vamos ter só pacientes, nós temos pacientes que se recuperaram, mas tem altos comprometimentos atroscleróticos, junto com doenças cardiovasculares, por exemplo, com fatores de risco, e as outras doenças. Então, tornam-se pacientes muito mais complexos, né, e aí entra a questão da sucessão cardíaca, né. Só para lembrar, porque fluxo é importante, a gente tem a curva da autorregulação e o fluxo cerebral, e a gente lembra que, obviamente, tem os limites, né, da perfusão e da autorregulação que se mantém, mas o fluxo cardíaco mais baixo, também ele vai modificar o fluxo cerebral, independente da perfusão. Então, o fluxo, ele é importante, independente da autorregulação e da pressão. São duas condições separadas. e aqui só para ter uma relação da fração de injeção e o fluxo sanguíneo cerebral, quando a gente entra em pacientes com frações de injeção refratária abaixo de 30, isso se torna muito dependente e aí o fluxo e o débito se tornam correlacionados, né. Então, na epidemiologia, a população mundial tem 2%, mas nos países desenvolvidos, ela é a maior causa de hospitalização em pacientes com maior que 65 anos. Cada vez mais a insuficiência cardíaca está se tornando um problema de saúde pública na cardiologia. É a insuficiência deles, que é o nosso quadro cognitivo e a insuficiência cardíaca. A mortalidade pode variar, principalmente em pacientes que agudizam na fase aguda desses pacientes com CC descompensadas. Mas é uma doença e uma prevalência principal no envelhecimento e 10% de indivíduos com mais de 75 anos são indivíduos comprometidos com insuficiência cardíaca. Então, é uma prevalência importante em uma faixa etária em pacientes frágeis e comprometidos com outros fatores de risco pelas comorbidades que estão juntas na insuficiência cardíaca. A gente tem essa ideia da insuficiência cardíaca de casos graves, alterações hepáticas, demas, que a gente faz muito essas perguntas. Mas, na realidade, de acordo com os novos critérios, talvez a insuficiência cardíaca que é mais importante que a gente precisa perceber é aquela que tem a fração de injeção em níveis normais ou é que não estejam resumindo que ela está preservada. É mais silenciosa e ela está presente do que já tem um nível mais comprometedor com frações de injeção menor que 40. Aqui, às vezes, tem pacientes com frações de injeção deslimitam o que tem que falar. E aí, o que nós usamos muito são os marcadores, né? Então, isso não só de prognósticos, mas também para diagnósticos. São os marcadores, os BMPs, naturéticos, que são importantes. Então, isso é um mercado que a gente tem que pedir na avaliação com suspeitos e pacientes borderlines. Além de notar algumas relevâncias na estrutura cardíaca, né? não só do aparelho, do ventrículo, aumento de átrio, mas a presença, às vezes, de disfunção diastólica, que é muito frequente em pacientes com AVC e, às vezes, a gente menospreza um pouco esses dados, né? Então, não só ficar restrito aos pacientes mais graves, mas as borderlines e, principalmente, essa população extremamente importante. as aterologias, bom, a gente sempre deve pensar nas aterologias e mais e mais a aterologia isquêmica, né? A doença coronariana e a hipertensão arterial muito está relacionada. É importante as genéticas. aqui, eu só lembro, tem aqui só para, recentemente, já que é uma conversa com vocês, eu acho que é interessante a gente trocar, a gente está cada vez mais utilizando genética em ajuda em algumas das nossas investigações. E pacientes, existem protocolos e incêndios diagnósticos hoje muito mais acessíveis que você faz protocolos de pacientes com síndromes genéticas de bote súbita ou que tenham alterações. E, às vezes, é importante lembrar que muitas das cardiomiopatias ou biocardiopatias elas têm relação com algumas doenças musculares, né? E a gente conhece isso classicamente. Mas é interessante que, recentemente, eu tive um paciente que tinha um quadro de... teve um ABC com duas embolias e não tínhamos chegado ao diagnóstico e o pai tinha tido o uso de um macapasso bem mais jovem, a gente estava tentando estudar a família, eles tinham uma alteração no gene da tintina, que é um gene grande que quem faz nervos muscular conhece e está cada vez mais relacionado algumas alterações cardíacas de parede, inclusive de fibrilação atrial. Então, essa questão genética está se misturando não só com as genéricas clássicas raras, mas as modulações genéticas na medicina de precisão, né? Acho que é importante a gente colocar aqui. Óbvio que tem a cádio as medicamentais, principalmente em pacientes com câncer, né? Que você usa os medicamentos, o álcool sempre é, as infiltrativas, que é uma aula específica, a amiloide é uma das importantes, quer adquirida ou não, é familiar, mas hoje em dia a ressonância tem sido um grande armamento para ajudar. Chagas, eu acho que é sempre importante, mas ele é, é uma, ela é, bom, a doença de Chagas, a cardiopatia atinge grave e atinge muito cedo os jovens, né? 30 anos. Tanto que na casuística brasileira, tanto o Jamaríde e outros que tem aqui no Brasil, o Carol, que tinha algumas, que era um espanhol que teve aqui no Brasil, ficou lá em Brasília, a média dos pacientes com AVC é 50 anos, 55, e um pouquinho mais de mulheres. Por quê? Porque os homens geralmente têm maior cardiopatia, morrem cedo, somam as mulheres, aí o AVC se torna nessa faixa o grande ponto e é onde nós vemos esses pacientes. E quando a gente vê pacientes, por exemplo, de regiões endêmicas, são totalmente diferentes dos pacientes que a gente tem, por exemplo, vem em São Paulo, que são pacientes já com 80, 70 anos, todos com marcapáss, graves corações, já sobreviventes, né? Então, é uma doença ainda que está presente, mas ela tem uma modificação epidemiológica no Brasil, depende das regiões, inclusive em algumas estatísticas. Mas aqui, outro ponto que também está surgindo com a ressonância, são outras vezes, por exemplo, eu tive dois ou três pacientes com NCCs, que eu vi esse ano recente, com sacoidose, ritmias cardíacas, ou miocardites, principalmente depois da, tem um colega de São Paulo, um natologista, que depois do Covid, que começou a ser grave pelo vírus, então, a gente está podendo avaliar essas outras etiologias, eu acho que é importante. E aqui, a minha mulher, que é a Suzana Malheiros, a gente acompanhou muitos transplantes cardíacos, e pré e pós, a gente acompanhava, e numa época, ainda que a Chagas era ainda o grande, a grande número de pacientes, mas a gente estava vendo que os esquemas estão aumentando muito mais agora nessa nossa desenvolvimento, que eu não sei se é desenvolvimento, ocidental, com esses fatores de risco que merecem ser controlados. As comunidades, elas são, obviamente, não são as comunidades, só que estão os fatores de risco, que são aqueles que vão levar muitas vezes de pretensão à cardiopatia, à minha cardiopatia, mas é importante também a doenças associadas, por exemplo, levam a doença a ICC, mas tem doença isquêmica, ou valvar, ou nós vamos discutir muito a relação ICC e fibrilação trial. Então, isso precisa estar na cabeça, porque elas se juntam, e dependendo da gravidade da doença cardíaca, você vai poder ter outros riscos importantes juntos, que para nós é extremamente importante em termos de prevenção. Essa é uma classificação muito conhecida, que é uma maior classificação de sintomas, e muitos dos pacientes refratários transplantes são classificados, são pacientes muito comprometidos, mas a gente tem muitos pacientes, às vezes, que vêm ao consultório e com pressões de 10 por 6 e tomando medicações, inclusive, para a doença de Alzheimer, vi vários no consultório. Na verdade, é fluxo, é o manejo dos medicamentos cardíacos, do fluxo sanguíneo, quando você faz um dobro transplanteando ou qualquer método que avalie o fluxo cerebral, você vê que há uma dependência e é só você modificar o fluxo melhor. Meu pai mesmo é um exemplo de paciente que precisou usar um marca-passo e depois de marca-passo modificou cognitivamente o motor o seu que ele era. Então, a gente fica muito na Alzheimerização e mesmo os cardiologistas, qualquer alteração cognitiva, eles não têm uma noção de que níveis pressóricos baixos em pacientes que eram hipertensos modificados são ruins para não só alterações estruturais do encefro, mas também funcionais. Acho que é extremamente importante. E eu falei do envelhecimento na insuficiência cardíaca, mas esse artigo recente do Lesson Neurology, que até foi muito comentado do congresso mundial agora de ABC em Toronto, ele traz importância porque a projeção para 2050, principalmente com pacientes com mais de 60 anos, é ruim, que nós vamos aumentar muito em milhões a população mais idosa com doença vascular e ABC e isso impacta muito maior em países low-mini-câmbio e em Brasil entra no mínimo-mini-câmbio e aqui vão ser impactados. Então, não é só Alzheimer que nós vamos ter, nós vamos ter o coração falência cardíaca e doença vascular, que são fatores extremamente modificáveis, além de ser prevenientes. Só para lembrar o ABC, as suas fases. A gente está muito falando em trombolítico, quando a gente discutiu no começo o Ministério da Saúde e a introdução do FTPA, nós fomos muito criticados porque no Ministério havia a questão da prevenção primária e uma das coisas que eu falei até recentemente no Congresso da ABC, que foi uma das promessas do grupo que levou isso, foi otimizar toda essa rede de prevenção secundária. Quando a gente tinha o centro na Escola Paulista, a gente tinha ABC secundário, aí a gente usava os pacientes e as famílias para fazer prevenção primária e a própria reabilitação acaba também juntando os pacientes e fazendo uma comunidade de saúde. eu acho que o Brasil ficou e nós estamos gastando muito dinheiro aqui e agora com a homectomia. Recentemente em São Paulo um paciente meu médico do Instituto de Cardiologia que é do Dante, uma esposa teve um ABC às 11 horas da noite e a esposa logo viu, levou para o hospital no Guarujá, que é um hospital que não tem MPPA, ela chamou uma mudança privada que demorou seis horas para chegar e chegou no hospital para fazer uma trombectomia que os neurologistas não queriam fazer com 12 horas. Quer dizer, nós precisamos mudar um pouco isso, acho que eu tive um paciente que foi visto em uma cidade com 30 mil habitantes que é Conério Procópico, ex-residente da Escola Paulista Fantástico, com uma hora e meia a topo da carótida, foi recanalizado, menino de 25 anos, chegou em Londrina para fazer a trombectomia, já estava sem necessidade da trombectomia, veio para São Paulo para tratar, tem um resgate para tratar a parte mais intensiva da recanalização, repressão. Então, eu acho que esse é um ponto importante porque nós vamos estar lidando com pacientes mais complexos, né, mais idosos e aí nós vamos ter o coração. E às vezes, a gente sempre fala 30, 40% dos manejos na fase aguda também são cardíacos e precisa de um ótimo manejo cardíaco para que o cérebro sobreviva e, bem, imagina uma espécie cardíaca não manejada corretamente no paciente com AVC agudo numa UTI que as pessoas não têm mal, não têm experiência com medicações cardíacas. Então, esses sonhos de unidade AVC sozinhas, para mim, eles querem um pouco um tópico. Eu acho que a gente precisa trabalhar junto com a Cádio porque nossos pacientes são juntos e a gente precisa otimizar o fluxo cerebral com esse paciente. Muitas vezes, esses pacientes são idosos com polifarmácias, né, que às vezes você faz uma recanalização e aí você pega esse paciente na fase já após trombose, né. São pacientes muito mais complexos. E dois pontos importantes de conceitos eu queria colocar aqui que são dois conceitos que é a relação do coração que leva a alterações para o cérebro e a relação que o cérebro leva a alterações para o coração. Então, explicando melhor, quando nós temos uma insuficiência cardíaca, ela está fazendo alterações não só neurobonais, alterações inflamatórias, reduções de fluxos, além de carenciais, mas principalmente autonômicas, cardíacas, levando a alterações cognitivas e anatômicas, cerebrais, por essas alterações. Então, isso é chamado síndrome cardio-cerebral, né, se a gente excluir, obviamente, fatores confundidores que levariam a alterações cerebrais, mas seriam originários do coração. E uma outra, aqui eu coloquei, é muito interessante, o doutor Capron sempre falava, porque essa é uma hipótese dele, que realmente ele achava que a insuficiência cardíaca, o cérebro associado à insuficiência cardíaca, teria uma encefalopatia como fosse uma encefalopatia hepática, o fígado sofreria, sofreria o cérebro, porque a gente observa em uma fase mais crônica um cérebro já alterado, um cérebro associado à insuficiência cardíaca, e ele achava que tinha essas alterações, mas eu acho que é mais uma hipóxia, né, nós vamos ver mais hoje em dia que é um pouco diferente. Mas voltando à síndrome que é a síndrome cerebral influenciando o coração, isso é uma das, talvez, das importantes mais recentes. Bom, ele não é tão recente porque um dos autores aqui é o Vladimir Rajinsky, e ele começou a ter há muitos anos, há alguns anos mesmo, ele tinha modelos em ratos, que discutia alterações em algumas áreas do encéfalo, que levariam alterações cardíacas de aritmidas. Isso está extremamente importante, um autor que está levando esse conceito é um argentino que vive fora do Canadá, Luciano Esposato, que são os conceitos de fibrilação atrial pós-ABC, quer dizer, aquele paciente que ele descobre a fibrilação e depois ele ter tido um AVC e essa fibrilação não é a mesma da fibrilação do paciente da prevenção primária. Então, porque talvez os mecanismos associados sejam diferentes, né? Por alterações específicas do sistema autonômico, e aí a relação do sistema autonômico vai muito mais do que a desautonomia, que a gente conhece muito pouco, eu trabalho com a doutora muitos casos e a gente tem muitas correlações aqui em São Paulo, Denise Rachult desenvolveu todos os testes, eles têm uma experiência fantástica no sistema nervoso autônomo e as suas alterações tanto cardíacas e a gente discute muitas alterações cerebrais, mas é um sistema que está muito mais em conjunto do coração que a gente imagina, levando alterações até retimias cardíacas e a disfunção importante da microcirculação. E aqui é uma amostra desse artigo mostrando algumas áreas críticas talvez que tenham relação com a síndrome do stroke heart síndrome. Essa aqui então é uma amostra dessas duas vias intrínsecas da relação cardio do cérebro, né? Mais recentemente inclusive alterações ventriculares estão sendo discutidas, mas o mais clássico é a relação com a insuficiência cardíaca e o AVC. E também a gente pode olhar de duas maneiras, né? Aqui nós vamos olhar os pacientes com AVC e a presença da insuficiência cardíaca. um paciente que tem AVC o que acontece com a frequência 10 a 24% dos pacientes tem insuficiência cardíaca. E você a gente fala muito em fibrilação atrial, né? Eu lembro que a gente falava fibrilação atrial antes da cardiologia de novo antes do antes, ninguém dava um tabolo ou gerou uns fatores de risco que é muito importante, mas se esquece muito da insuficiência cardíaca que está muito junto, né? Como a gente maneja a justiça cardíaca? Só no estudo de Nomas, que é o estudo epidemiológico em Nova Iorque, 24% existiam e a relação de etiológica era chegar a 9% dos pacientes. Colocando aqui a cardiomiopatia de Takutsubo, que é a forma do coração, que é uma forma igual a esse vaso japonês, né? que provavelmente é uma descarga na adrenérgica importante, cardíaca, os cardiologistas conhecem muito essa forma de existência cardíaca que é aguda, né? Ela pode estar presente às vezes em borrachios de acnoide e em outras doenças, mas ela pode estar presente em 1% dos pacientes com ABC e CC agudo, né? É sempre bom porque ela é funcional, ela é modulada e é modulada por essa crise adrenérgica cardíaca. Aqui, essa é a Luciana Sposato, esse artigo também muito interessante, em pacientes idosos, aí nós estamos falando, né? Aqueles pacientes onde, com o primeiro ABC, a sua relação com o aumento da incidência de doença cardíaca. Então, entre elas, a insuficiência cardíaca. Aqui nós estamos falando só de insuficiência cardíaca e vocês veem a presença, né, nos pacientes não controles, que seriam ABCs, no follow-up a importância da da insuficiência cardíaca em pacientes idosos com ABC. Se nós olharmos a etiologia, não só a etiologia da SCC, mas a etiologia da SCC em ABC, a doença isquêmica torna-se preponderante. E aqui é muito perigoso, né? Muitos cardiologistas vão olhar as coronárias porque eles olham muito a perfusão e aqui a perfusão é complicada, né? Dependendo da SCC, porque a gente tem que olhar o cérebro, então alguns estudos de perfusão podem comprometer o cérebro, com sintrografias específicas, a gente pode usar a anticonária e já observar o risco cardíaco, como a gente observa o risco cardíaco, o risco da carótida, que é uma relação muito grande. Então, olhar realmente pacientes de SCC que está talvez aquela SCC de dilatada desconhecida, a gente acaba vendo que tem muitas dessas outras causas, inclusive causas virais, né? Então, a isquêmica, depois a valvá, ela é hipertensa e a hipertensiva, são os mais relacionados com a ciência cardíaca em pacientes com AVC. agora o risco em pacientes com ciência cardíaca, a contrário agora, o risco de AVC, né? Quer dizer, eu estou olhando a prevenção do AVC primária em pacientes com ciência cardíaca. Aí, esse é um estudo grande, um follow-up grande, mostrando que o risco é de 18 a 1.000 casos e esse risco vai aumentando a passar dos anos, né? Então, a relação começa a se tornar importante e se acumulativa. Além disso, obviamente, o subtipo mais importante se tiver ciência cardíaca é o cargo embora, mas a gente sabe que estamos lidando com morbidades. Alguns desses pacientes com ciência cardíaca podem ter doença safaratídea junto e aí, isso se torna muito mais complexo, já que eu estou lidando com fluxo aqui e ebulia. ou alguns mais raros lacunares e alguns só com alterações de hipoperfusão. Geralmente, os que têm hipoperfusão ou são pacientes graves retratados, porque ela é global, geralmente, a focal seria pacientes associados com doença de grande artéria, né? O mecanismo e a formação do risco na ICC, primeiro, o mais importante é a associação com fibrilação atrial. Isso torna-se importante com a gravidade da ICC. Mais uma, eu lembro de um paciente de seis horas da manhã que a gente chegou no Einstein para fazer uma trombectomia há muitos anos atrás, que ele tinha uma hipocinesia com trombo mural, e o cardiologista fala que aquele trombo nunca ia fazer embolia, e fez, né? Só que era um trombo já calcificado, um trombo rígido, então foi extremamente difícil de abrir. Então, aqueles conceitos antigos que as pessoas ficam na cabeça são modificados quando a gente vê a fase aguda dos AVCs. Principalmente, quando você começa a examinar com ressonância o coração, você vê a formação de trombos em pequenas áreas, inclusive, a gente tinha na escola quando a gente estava trabalhando com doenças, por exemplo, chagas indeterminadas, fazer ressonância e tinha lesões murais lá, levando a embolia, a ressonância é muito mais importante nesses pacientes. Mas a formação também da fração de ejeção baixa, né? Aqui é uma relação de controles e fração de ejeção e relação com o dímero D. Então, existe essa formação daquele contraste espontâneo nesses pacientes que é alto risco de formação de trombos, geralmente com baixo tédico cardíaco. Aqui é só o estudo mostrando e confirmando as alterações do dímero D nesses pacientes com AVC e risco e sucesso cardíaco. Agora, esse é um estudo antigo, é 1960, já discutindo as alterações hemoginâmicas, quer dizer, aí nós estamos começando de fluxo, não de só hêmbulo, né? E que dependentes em gravidades de pacientes com sucesso cardíaco. A fração de ejeção, ela é extremamente importante, às vezes a fração de ejeção no mercado do diagrama, ela tem uma variação e ela é muito dependente do examinador, mas ela é extremamente importante porque ela é um preditor de sobrevida, não só de sobrevida, mas também de risco. Isso aqui é um trabalho já antigo do Cristino que mostra o risco maior, principalmente em pacientes com baixo de 35, tanto que os estudos com anticoagulantes usaram essa fração aqui para usar como que é um risco maior para avaliar o uso ou não de anticoagulantes, né? Os estudos que usaram o WARSF e outros. E aqui a confirmação desse achado nesse estudo do WARSF, onde o Marco de Turca é de Nova Iorque, o Sousa e Roma, mostrando que a fração de ejeções elas têm risco maior juntamente com outros marcadores desfechos, né? Interessante aqui, porque se eu acertar esse déficit com o transplante cardíaco, o risco cai. Então, a gente vê que a bomba, a função, ela é extremamente importante para o risco de ABC. Agora, aqui a relação da fibrilação e desfecho cardíaco, a gente vê isso muito nas discussões, e nas avaliações de risco da fibrilação, principalmente quando você associa a ciência cardíaca e esse paciente torna-se um paciente muito mais grave de fibrilação e risco, né? A prevalência desses pacientes vai de 10% a 17%, e aí você tem aqui a prevalência nos Estados Unidos das duas condições e o risco, obviamente, de mortalidade que se soma das duas condições. E aqui acho que é extremamente importante, quanto maior a gravidade funcional, maior a frequência de fibrilação. Então, se você não estiver achando fibrilação desses pacientes é porque a coisa está estranha. Então, muitos desses pacientes, principalmente que vão para o transplante, eles têm arritmias associadas, né? e não só arritmias, mas um conceito de cardiopatia, a criálptica, ficou meio, meio, como que eu posso dizer a palavra correta, seria meio balançado, né? Como os estudos da Arcádia que não mostraram a diferença da anticoagulação nos novos anticorrupulantes, mas esse conceito é muito interessante e ele é um conceito da formação diferente da doença do parede, a doença que vai alterando e a doença de arritmia, mostrando que as duas são independentes, né? E aqui tem um trabalho mostrando que na cardiopatia atrial o risco é maior nesses pacientes. que, obviamente, eles estão associados à suficiência cardíaca. Uma coisa que eu gosto muito é da hipoperfusão, que nós vamos discutir por que isso é importante, e aqui é mostrando que só você fazer uma reatividade cerebrovascular, você pode fazer com várias técnicas, com dopro transcraniano, você já mostra pacientes que têm abaixo de 40, muito maior prevalência nas alterações, né? já de resposta de atividade cerebrovascular. Agora, aqui é interessante, nós havíamos falado a associação da insuficiência cardíaca com doença estenótica, principalmente hemodinâmica, né? Se eu juntar, essa é uma junção muito ruim, porque se eu tiver uma faixa de insuficiência baixa, o volume do infarto e a lesão vai ser muito maior. nesse paciente, né? Isso mostra que a importância do fluxo cerebral e a associação das doenças atoscleróticas junto com esse C. O déficit neurológico nesse paciente com AVC e CCE é óbvio que a mente que é pior, porque eu não tenho a bomba, esses pacientes chegam às vezes no pronto-socorro em fase aguda com 10 por 6, nunca o paciente com AVC chega com 10 por 6. Ou ele secou a horta e você está com o vinho de um lado só, ou esse paciente tem uma doença cardíaca grave ou está infartando associado, né? Então, são pacientes que você perde a bomba, obviamente, toda aquela colateral que a gente conhece para reperfusão, ela vai ser porque você não tem a bomba e aí que eu falo que o manejo desse paciente é extremamente importante, já que lembramos que se ele tiver um ACC mais grave, a autoregulação é perdida e isso leva ao aumento da área do infarto e a mortalidade dos pacientes e aqui mostrando esses pacientes com certeza tem uma sobrevida pior. Esse é um trabalho recente, tinha-se muita discussão do trombolítico, né? Impacto, mas a tromectomia ela tem um impacto importante em mortalidade em pacientes pior e principalmente aqui é o manejo da pressão nesses pacientes e o uso de sedação durante a tromectomia, quer dizer, o cuidado desses pacientes, o manejo é muito mais firme e há impacto nesses pacientes. A prevenção, ela é, obviamente, a gente vai falar dos antifagulantes e a literatura nos estudos não é, ela não é clara porque não existe uma, nos pacientes que não tem infibração, que só tem ICC, não foi demonstrado claramente o benefício dos antifagulantes, mas, principalmente, tentou-se usar o VivaRuxaban em doses de 2,5, né? Que é a dose no estudo comanda e não teve diferença, mas ainda se discute, recentemente teve uma diretriz da europeia que discute que alguns casos talvez seja interessante ainda utilizar, quer dizer, isso ainda nos pôs fechado, né? O uso dessas baixas doses em pacientes que não são tão croas, não tem um déficit tão grave e que você usaria, por exemplo, não usaria anticoagulante, né? Talvez seja uma opção. Mas o anticoagulante não está também perdido. Essa é uma outra, é uma discussão muito interessante porque se discute que, aqui é um estudo que mostrando, é uma metanásia mostrando, então, que a fibrilação atrial e a insuficiência cardíaca são dois, os dois se favorecem pelos anticoagulantes. O grande problema da insuficiência cardíaca são os desfechos dos estudos da insuficiência cardíaca, principalmente os frentes hemorrágicos, que o paciente com insuficiência cardíaca tem maior risco e aí esse risco em detrimento do benefício não é igual ao que acontece com a fibrilação atrial. Então, eu acho assim, em termos de, isso é uma questão de estudo, mas quando você tem um paciente que tem insuficiência cardíaca, tem dados de imeroguer, tem alterações de fluxo, então, em um evento, quer dizer, é óbvio que você deve usar um escorregulante. O risco aqui é manejo da pressão, da desautoregulação, a flutuação da pressão arterial e o risco hemorrágico, aí você vai ter que balançar. e uma das coisas mais interessantes, talvez, é a cognição, né? Porque talvez essa é a coisa mais importante e eu acho que está totalmente fora da literatura, mas se você for levantar os últimos dois anos, está-se mais e mais trabalhos, revisões, discutindo isso. Na realidade, sim. é um estudo também, uma meta-análise mostrando que a prevalência é extremamente elevada, de 43%. É que esse paciente tem muitas alterações vis-executivas e, se não for visto com cuidado, o quadro cognitivo dele pode passar desapercebido e aí a progressão, ou quando é muito mais grave, torna-se na discussão se ele tem ou não outros quadros cognitivos que não os quadros vasculares, né? Mas aqui tem dois pontos importantes. Bom, o impacto dos fatores, né? Então, esse paciente tem hipotensão, tem alterações trombóticas, fibrilação, fibrilação sozinha, tem alterações cognitivas por lesões múltiplas subcorticais, né? E outros fatores funcionais. E aí, o mecanismo de hipoperfusão, tanto pela fibrilação, pela alteração de valvário e circulação de injeção, hemodinâmicos que eu posso ter, inclusive se eu tiver estenose, trombóticos, e aqui eu coloco uma coisa hipóxima. Nunca me esqueço, eu tive uma paciente que veio ao consultório, ela era de origem, ela era mãe, ela era filha de uma médica e ela era argentina, de Buenos Aires, e ela tinha uma CC extremamente grave e usava um respirador portátil com oxido dentro daqueles condensadores. E ela fazia barulho, ela desligava, quando ela desligava o condensador, ela começava a falar com mais identificação, quase mais frontal, de alterações de atenção, então ela alegava, então a gente mede muito pressão, mas a gente, dificilmente a gente mede saturação de oxigênio no consultório, e a gente se assusta quando a gente começa a medir isso em pacientes que também tem EPOC grave, tem um manejo muito ruim dessa parte, às vezes pela parte respiratória. Isso tem um impacto muito importante também. E fora todas as alterações que levam a metabólicos, e aí nós vamos ter uma doença importante nesses fatores, que é da substância branca e BPQ das artérias, levando a atrofia cerebral, e aqui é uma discussão extremamente grande. Lembro que o Jean-Marie em Chagas, a gente viu muito paciente jovem em Chagas com atrofia cerebral, que é atrofia cognitivas, pré-transplante. E o Jean-Marie acha que muitos desses casos eram inflamatórios, mas a grande parte, sendo Chagas ou doença isquêmica, esses pacientes têm atrofia cortical com baixa influxo. Esse conceito está cada vez mais sendo solidificado com os trabalhos recentes. E aí você tem alterações cognitivas por esse grupo, não só essa, mas também por alterações inflamatórias, pelos riscos, e a gente sabe o impacto inflamatório da doença aterosclerótica. Se a gente for ver os infartos silenciosos e o déficit cardíaco, muito mais frequente, isso é um trabalho brasileiro mostrando que ainda os infartos silenciosos em teologias de CC, como a gente falou, a importância de Chagas no Brasil. Esse trabalho eu acho muito interessante são os achados de ressonância em pacientes com infartos silenciosos e CC. Infartos, mas mais que infartos, atrofia, aumento ventricular e substância branca por perfurantes. E aí é um das grandes impactos na minha discussão, que o grande problema é o fluxo nessas perfurantes, a resistência da perfurante no paciente com CC, com baixo débito, são as artérias que vão mais sofrer e vão alterar e desencadear uma série de processos nessa estrutura. Hipotensão é aqui o teu trabalho muito bonito mostrando que se eu diminuir de 130 para baixo sistólica, a probabilidade de eu ter alterações cognitivas nesse paciente é muito maior. Agora, vocês vejam pacientes com CC que chega no seu consultório e o cardiologista fala, não, ele está com 10 por 6, mas é um paciente que tem ciência cardíaca e está muito tranquilo, mas você não deveria estar, porque, com certeza, a pressão sistórica é extremamente importante para o cérebro e a pressão sistórica baixa tem impacto. A gente sempre está tratando de menos pressão, menos pressão, pressão, limpe a tensão, mas quando a gente pensa em CC, pressão é fluxo e fluxo é importante. E também a diastórica, só que ela tem uma curva um pouco diferente. e esse é um outro que eles usaram, me alimentam, né, mas é muito interessante, dois fatores importantes prognósticos, né, e essa curva que é mais interessante que a pior, né, com a faixa etária, que são pacientes que tiveram alto BNP, que é, sucesso cardíaco, importante, medido, e baixo fluxo, gravidade e pressão impactando no score. Esse é um trabalho da Ferlinger, do Ferlinger, mostrando o cardíquines, que é um parro de, como se fosse um débito cardíaco, e o volume cerebral, alterações. Por fim, esse é um trabalho também recente, e é só que ele usou fluxo em carótida, né, fluxo em carótida, mas comparou com testes cognitivos, né, e ressonância. E quando a gente diminuía o fluxo, né, alterava as funções executivas, que são as funções mais importantes nesses pacientes vasculares, né, que são afetadas, e também alteravam a substância adétrica, como aquela questão que eu falei das perfuretes, que são as que são mais atingidas nesses pacientes. Então, eu acho que a importância disso é a frequência, a faixa etária, as comorbidades, a inclusão da NCC na avaliação como um risco, mas também como modulação de tratamento, né, muito usando baixos, usando beta-bloqueadores, às vezes você acerta o beta-bloqueador, você melhora a função cerebral, melhora a parte cognitiva, melhora, diminui o impacto intracraniano, e melhora a função, reduzindo o risco, né, que o risco também está associado. Então, esse manejo mais fino, que às vezes o cardiologista, ele acaba, porque ele não tem um parâmetro, né, qual o parâmetro? O nosso, nós temos um parâmetro, é o cérebro. Se você não tiver o cérebro como parâmetro, você tem um parâmetro diferente, que são seus valores cardíacos. Ele é extremamente importante para modular o tratamento desses pacientes. E aqui, que eu gosto muito, a conectomas, né, que agora nós estamos discutindo isso, há uma síndrome de conexões em algumas áreas de estudo, mostrando isso nesses pacientes com gravidade de suicídio, que eu acho que é uma área que está crescendo pela importância e porque tem impacto e pouco se fala em congressos internacionais, eu acho que por falta de envolvimento dessa área, né. Esse é um, existem outras discussões de impactos neurológicos com depressão, mas sono é uma delas. Mas aqui, só para o interessante, é um trabalho, voltando a falar da importância do sistema autonômico nessa interação cérebro-coração, é uma desconexão principalmente cardíaca e da região da pineal, levando a alterações do sono, né. Esse é um trabalho que foi publicado na revista Science, opa, desculpa, desculpa, na revista Science, dois minutos, desculpa, gente. É que eu volto aqui, dois minutos. aqui a tela. Olha. Pessoa. Aqui meu... Então, agora eu gostaria só de mostrar a vocês dois casos para mostrar a importância disso. Esse foi um trabalho que a gente fez na Escola Paulista e, na realidade, esse é o primeiro trabalho que mostra na literatura a importância de modificações cardíacas de déficit e fruto cerebral. Antes dele, teve um trabalho publicado na remédia da stroke com o espectro cerebral, mas o editorial discutia que as modificações do fluxo eram devidas, porque eram pós-cirúrgicas, a não inclusão e monitorização do hematócrito, que pode afetar o fluxo cerebral. E a gente fez um controle em 22 pacientes, né? Pré e pós foram muito difíceis, mas pacientes jovens e o grande ponto é que eram pacientes jovens e de média idade, mas de transplante de cardíaco, de chagas. Isso quer dizer, a gente sabe que chagas na faixa etária mais de 50 anos, eles têm ABC por doença acto esclerótica pela faixa econômica desses pacientes que são de faixas mais pobres e eles têm fatores de risco. Mas pacientes mais jovens, eles têm um grande impacto no coração sem hipertensão, sem outros fatores que afetarem o cérebro. Então, é um modelo para estudar o coração isolado e outros fatores, um único interessante e o impacto desse fatores. E aqui é uma das coisas que a gente observou que quando o paciente fica com o fluxo abaixo de 30, quando ele fica com uma CC refratária, o fluxo sanguíneo cerebral aparece na onda dicrótica, como se fosse sístole, diástole, como se não tivesse o fluxo, não fosse um fluxo positivo e ele tem um retorno muito grande, que é a diástole BD. O transplante muda totalmente a curva, fluxo, reatividade e aí é interessante um fator. Se vocês podem observar, esse paciente aqui, ele sai totalmente desses outros. Ele tem uma velocidade que saiu pré de 60, uma menina de 22 anos, que foi transplantada com chagas para 100 e 120. O que aconteceu aqui? Ela tornou um quadro de hiperperfusão. Ela começou a ter cefaleia, náusea e vômitos, um pós-operatório, uma síndrome de hiperperfusão que a gente vê em pós endatelectomia, paciência crítica, os estenoses. O que é interessante é que o coração estava em um baixo sistema de fluxo e de reatividade cerebral e você modifica tudo isso. E isso, os cardiologistas, eles têm toda uma técnica de avaliar tamanho e coração que nunca é igual e colocam a bomba, só que o cérebro está lá e a resposta do cérebro é diferente. Então, há muita coisa para a gente fazer e entender um pouco mais nessa relação, não só do coração, mas também mostrar que se eu fizer uma intervenção, eu modifico o fluxo cerebral desse paciente, o que é extremamente importante, principalmente ele sabendo que esses pacientes sem isso eles podem levar a alterações cognitivas de atrofia. Se você não acredita ainda que fluxo leva a atrofia, bom, aqui tem um outro caso, é Macapasso. Esse aqui é um paciente do sírio, foi um paciente daquele que você pega, vai passar Macapasso, chega ruim, sonolento, falando dos conexos, você passa Macapasso, ele estava com 38 de batimento, obviamente, ele não estava na curva das mais bonitas, mas mostra que, além de lento, há sístole de astrole dele e a resistência, obviamente, no pré-macapasso. Pós-macapasso, ele melhora tudo com frequência e a propagação da curva. Então, não é só no transplante, é no Macapasso, é na fibrilação arterial que você modifica. Então, muitos desses pacientes, lembra que a fibrilação não tem alto, o paciente tem assim, braditaque, ele faz síndromes de 30. Muitos desses pacientes, às vezes a gente brinca com um cardiologista que ele acha que com 40, 35, um paciente em 80 anos está ótimo e o paciente está ficando pior com a mente. Então, a intervenção neurológica nesses pacientes é muito importante para decisões às vezes de passar o marcapasso. E aqui, para aqueles que não acreditam na atrofia, é um caso interessante. Eu gosto de que a gente aprenda com os casos e a gente descobre, acho que sem ver casos, a gente não faz ciência. Não é só vendo casos, mas a pergunta está neles. A gente, o doutor Júlio, que não sempre falava, uma série fala de Wosler, que era você tem que estudar e tem que ver paciente. Uma coisa depende da outra. Se você estuda, só você, que nem está no mar, você nem chega no mar. E se você só vê paciente e não estuda, você é um perigo. Você sai no mar totalmente sem nenhuma direção. Então, a gente aprende. Então, essa paciente veio com uma dor de cabeça, só que tinha uma síndrome de desatenção, uma síndrome de alteração da memória e trabalho, um pouco mais identificada, uma paciente de origem lipônica e que é tratada em 2003 como enxaqueca. Quando você olha aqui, a ressonância é normal, mas ela tinha uma alteração na carótida aqui. A carótida desse lado não está presente. O cérebro está aí, mas foi dado como normal. Bom, em 2010, ela faz uma angiografia e ela tem uma moia-moia, principalmente. Aqui, à esquerda, ainda tem, mostra que ela tem do outro lado, mas o lado pior é aqui, à direita, onde nós estamos vendo a gravidade, o fluxo, e ninguém faz nada com esse exame nela. E ela vem piorando a parte cognitiva. e aí ela faz esse exame e você vê que um lado está bem mais atrofiado, lado y-lateral. Obviamente, existem isquemias, mas o córtex também está reduzido desse lado. Não é só um body zone, é um body zone que se for, mas com lesões isquêmicas e, desculpa, não tem lesões isquêmicas, mas também tem atrofia cortical e psilateral. E aí, quando a gente vê a ressonância, ele bate também nessa atrofia. Essa paciente, a gente indicou o efeito do MyPAS pelo Saldor que o professor Evandro Oliveira, foi fantástico, ela tinha um MyPAS muito bom, ela ficou com bastante fluxo e teve uma melhora cognitiva. O impacto disso é que um colega meu, que é o Dr. Randall March, em Nova York, mostrando que há alterações em pacientes com aquela série de alteração de estenose crítica em carótida e alterações corticais. Ele mostrou que existem alterações do córtex nesses pacientes mais finos de altos graus de estenose com assintomática. Então, o fluxo é extremamente importante, quer seja focal, quer seja global, é pior quando tem os dois. Eu acho que a gente tem que monitorizar melhor os pacientes nas suas diversas queixas, né? E colaborar com os cardiologistas. Eu acho que era isso que eu tinha que apresentar. Não sei se foi acontento. Professor Ayrton, parabéns, a aula foi uma aula, eu diria que diferente, realmente, porque mostrou parâmetros que a gente não está acostumado a pensar e eu me atrevo a dizer que acho que os cardiologistas menos ainda. Eu teria uma pergunta. Com certeza, e não é problema deles, a gente não tem que entender que o cardiologista é muito pragmático, do senhor, mas ele não, se você pegar uma revista cardiológica, e aquela questão dos endpoints que eles têm usado em sucesso cardíaco e anticoagulação, que hoje em dia é uma crítica, e que provavelmente se você mudasse isso, talvez tivesse impacto de benefício na anticoagulação. E eu acho que eu tenho muitos pacientes, eu vi, e não adianta você falar, 10 por 6 em CC, e pacientes crônicos, cardíacos, andando por aí, com alterações cognitivas, e que se você fizer manejo das medicações, esse paciente melhora clinicamente, mas isso não está em guidelines, em diretrizes, e as pessoas acabam até chegarem na diretriz, eu tenho certeza que vai chegar, porque a CC é uma das coisas mais importantes que a gente está vendo hoje, é um manejo dos pacientes finais. Mas, então, professor, eu tenho uma série de considerações a fazer, mas eu gostaria de abrir para a participação dos colegas, quem tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma opinião, fique à vontade para fazer agora. O professor Ayrton está disponível para discutir esse assunto. Bem, então, eu vou começar, professor, com uma coisa muito trivial, o manejo da hipertensão arterial em pessoas idosas que não tenham insuficiência cardíaca. os cardiologistas nesse contexto também querem pressões as mais baixas possíveis. O senhor acha que há uma incongruência entre o objetivo do cardiologista e o objetivo do neurologista que lida com a cognição em relação aos níveis pressóricos ideais? Bom, eu tenho uma longa história com hipertensão, não só com o pessoal de hipertensão, a gente fez, inclusive, trabalhos cognitivos com o pessoal de hipertensão em corte. Mas, eu participei desde o quarto, nas minhas discussões do consenso de hipertensão, eu também ouvi muito a ideia dos, os cardiologistas precisam de números e cutpoints, entendeu? Eles estão, conseguem viver sem esse cutpoint. E a gente sabe que isso no Brasil, no mundo, que os guidelines são internacionais, eles são adaptados. e houve muitas épocas que a gente discutia alguns subgrupos, né, endoprio, e tudo isso tudo, mas a gente vê que o mais importante é o manejo da pressão. Uma coisa importante que a gente está vendo, e que é um manejo extremamente difícil, é a labilidade pressórica. Principalmente mulheres, idosas, você começa a ver pressões, o paciente tem pressão sistórica, 19, depois cai para 13, depois vai para 19, isso é extremamente frequente, e é um manejo extremamente difícil, em termos de que droga, a gente usa, talvez uma das melhores seja bloqueador de canais de cálcio, mas isso está no dia a dia, né, então, o idoso não só tem uma pressão, que é importante, mas ele também tem uma labilidade maior da pressão, do que você, aquela pressão que você está vendo agora, pode ficar muito mais baixa ou mais alta, então, esse é o primeiro ponto, e é um paciente extremamente difícil de você avaliar, e aquela questão da pressão mais baixa, né, quanto menor a pressão, óbvio que você, isso no mundo ideal, mas no mundo que tenha doença grave, a gente sabe que doença estenótica intracraniana também tem que abaixar a pressão, a gente não pode deixar a pressão alta, mas você, encontrar esse paciente com pressões extremamente mais baixas, eu acho que é importante, então, a gente precisa entender o paciente, eu tenho um paciente normal, sem doença de pequena artéria, com artérias normais, ele vai suportar muito melhor uma pressão mais nos limites, eu tenho um paciente com uma doença de pequena artéria grave, onde eu tenho doenças que manejo, até logo que o senhor abaixar aquela pressão, ele não vai ter autorregulação de aguentar essa pressão, isso não tem estudo que mostre, então, excessivas reduções de pressões são ruins para o certo, então, esse controle extremamente absoluto que as pessoas veem, ele é ruim, eu tenho uma paciente que está internada no hospital agora que é desautonômica, é da mesma coisa, ela tem uma dificuldade, vai lá para baixo a pressão, começa a cair, tem queda, mas, isso é a prática da gente, agora, se você for falar, o grande problema que eu vejo aqui no consultório não é você abaixar a pressão, você mede com um aparelho extremamente sensível a pressão do paciente, tudo bem que é aventar um barco, mas está 17 por 10, e está todo mundo tratando, ah, não, o paciente está normal, quando você faz um mapa em casa, você vê toda a alteração da pressão, então, é o método que você mede, é avaliar com mapa, é avaliar a flutuação, não vê uma medida só, é ver toda a flutuação do dia desse paciente, então, não é o nível, não é o 13 por 8 que eu vou olhar no consultório, eu não sei se eu respondi, mas eu acho que o grande ponto que as pessoas estão pegando o cut point, é isso aí, não é o cut point, é o paciente que tem que ver a pressão, a flutuação e o nível de pressão dele durante o dia e o manejo da constância da pressão, porque se eu quiser isso, é muito pior que eu estar com uma pressão às vezes mais elevada fazendo isso, se eu fizer essa flutuação, e esses pacientes têm muita flutuação. Obrigado, professor, eu me sinto respondido. Outra coisa, o que a gente precisa saber é manejar os antipertensivos, né, existe toda uma classe de antipertensivos com os cardiologistas, existem os nefrologistas, e às vezes a gente vê usando diurético em pacientes idosos que começam pressões a variar, então, o manejo e qual é a lesão de órgão ao alvo que esse paciente tem é renal ou é cardíaco, isso não é importante. As doenças de pequenas artérias, elas têm uma relação direta com a função renal. Você tem um paciente que tem uma função clínica, se renal de 1.3 ou 1.4, pode ficar tranquilo que o paciente tem uma doença subcortical. Então, esse paciente é um manejo diferente do paciente normal. Então, tem uma série de coisas que eu acho que as pessoas não é só o point do nível da pressão desses pacientes. Se você botar todo mundo 12 por 8, com 80, 90 anos, você vai ter um problema muito sério, eu tenho certeza, no seu consultório depois. algum outro colega quer fazer algum comentário, alguma pergunta, o professor? Eu gostaria da pergunta, primeiro, parabenizar pela boa exposição que o professor Ayrton nos apresentou, e eu perguntaria ao senhor, o senhor acredita que nós tenhamos, num futuro não muito distante, uma substituição da profilaxia, da prevenção de novos eventos isquêmicos em substituição dos antiagregantes por novos anticoagulantes, mesmo que em pequenas doses? Eu acho que o grande, os antiagregantes têm um grande problema, a gente chegou no limite do limite, a gente aumenta o antiagregante, a potência e aumenta o sangramento, o cérebro é diferente do coração que é um limite ao sangramento, por mais que os noakes, os doakes, eles sejam em menor sangramento, aqueles pacientes que vão mais se beneficiar são os piores, são os que mais são complexos, com 90 anos para você ter e o risco de sangramento é maior. Isso na anticoagulação. Na doença apterosclerótica, está se discutindo agora a coxicina. A cardíaco, eles estão, tem uma, o FDA aprovou no coração, que é a inflamação, e tem um estudo que saiu agora, também do Congresso, que não deu positivo no cérebro, mas foi um estudo mal feito em termos de desenho, mas é uma nova possibilidade para a doença aterosclerótica. Eu acho que, por exemplo, doença de pequena artéria, você tem uma lacuna, não adianta você dar dupla de alegação para a lacuna, você vai só ter esse sangramento, a lacuna, ela é dependente de fator de risco, é tratar a pressão e tratar diabetes, e tratar isso, e dar umas pedidas de baixa doce, ele não vai ter. Outra coisa é você falar que você tem uma placa complexa onde é a reclamação. E a outra coisa é a embolia de origem cardíaca. O problema dos doa, que eu vejo, é que a indústria farmacêutica quer forçar a descoagulação para todos. e não adianta. Nós estamos vendo uma coisa. Primeiro que o conceito ESOS caiu, não existe mais. Por quê? Porque eu preciso saber o que eu estou tratando. Não adianta eu falar que 30% dos meus casos vão ser. Isso é uma balera, porque você não examinou os casos, você não pesquisou, você não fez ressonância. Se você for até o final, você vai achar. E aí o risco torna-se mais claro. Quando você fica cego, você vai jogando o anticoagulante e você vai começar a ter riscos e benefícios com os antiagregantes. Então, o anticoagulante é muito eficaz naqueles pacientes que são bem selecionados e que você consegue controlar. Mas não adianta eu querer botar para todos. E agora, o que a gente está vendo é que a própria fibrilação atrial, mais agora que é com esse procedimento de fibulação, fibulação e outros, está se modificando de fibrilações de alto risco e fibrilações de baixo risco, se elas vêm depois. Então, eu acho que a anticoagulação é extremamente eficaz e deve ser bem feita para o paciente que precisa, mas não deve ser extrapolada. A antiagregação ela deve ser feita, mas se você não controla os fatores de risco, não adianta nada você dar uma aspirina. Eu falava para o paciente meu do Incor, que vinha... Não, eu escutei isso uma vez, eu estava no HC setembro dos pacientes e veio um paciente do Incor falando que eu não vou voltar mais lá porque o médico falou que se eu não parar de fumar eu não preciso voltar lá, eu não preciso nem aparecer. Eu falei, mas nossa, ele está certo. O que adianta você dar aspirina para o paciente e o seu paciente está totalmente errado. Então, o que é importante acho que para a neurologia é ele manejar bem o fator de risco porque a gente está vendo modificações de placa hoje em dia, por exemplo, você pega o paciente com doença intracraniana que tem um cluster de fatores de risco e se você modifica esse paciente ele começa a andar começa a diminuir peso a placa realmente ela não progrinde e esse é um fator interessante a gente precisa tomar cuidado de querer por exemplo a férmida da aspirina a burocracia para todo mundo que chega no pronto-socorro AVC que não é ou IP ou não, IP óbvio mas se você sabe que você tem um autosserviço que ele é uma lacuna você não precisa manter esse paciente com dupla integração porque a lacuna você tem uma doença terosclerótica tem risco e dupla integração é importante então eu acho que o grande ponto é a gente saber o que nós estamos tratando da AVC e eu vi até uma época agora que as pessoas falavam ah, qualquer AVC não importa eu vou dar anticoagulante para todo mundo saiu assim eu escutei muito em congresso internacional isso é inverídio o anticoagulante ele tem a sua ação e você precisa ter o diagnóstico né eu vejo aqui no meu consultório muitos pacientes saem do hospital são homologizados o que você tem? ah, ele falou que agora eu tenho que procurar um miologista você estava dentro do hospital você não sabe por que você teve AVC então a gente precisa trabalhar na causa e eu acho que o que acontece é que as indústrias e o mundo que quer acertar tudo a AVC esquema que bota todo mundo na antiagregante muitos dos trabalhos de antiagregante isso é uma conversa até informal mas de antiagregante na década dos pravites e das coisas foram feitos com 50% de pacientes com com lacuna que eram pacientes mais fáceis de encargar quando você coloca pacientes com doença atrosclerótica que o Pierre Maren que mostrou nos estudos com 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 porque tem doença atrosclerótica então a gravidade vai mudar então assim não sei se eu respondi a sua pergunta mas eu acho que o conceito de você fazer diagnóstico é extremamente importante e o Eslund caiu porque eu quis juntar todo mundo colocar anticoagulante é um infarto que parece simbólico né vamos botar todo mundo anticoagulante vai anticoagular a vida inteira não é bem assim né é como você vê quando você anticoagulante da fibrilação arterial 90 anos doença atrosclerótica né rispente coronariano não é o mesmo paciente que estava no estudo né então você vai você vai mexer função renal que flutua você começa a ficar mais complexo então mas eu acho que é o dia a dia né eu assim eu sou eu aprendi muito e fui muito americanizado em estudos clínicos né eu acho que a gente tem que ter o estudo clínicos mas o paciente do consultório ele precisa de uma resposta o paciente do hospital ele precisa de uma resposta nos Estados Unidos é muito fácil você falar bom não tem resposta eu não sei o que eu faço você não ajuda o paciente mas o grande problema hoje é que os pacientes estão sobrevivendo estão se tornando pacientes muito complexos com muitas doenças é como eu estou falando agora ele tem CC tem fibrilação ele tem áfilo ele não tem só uma coisa né então você tem que pensar global e acertar né e aí pertence como o senhor falou eu não sei se eu respondi a sua pergunta é que eu vou falando e vou pensando é respondeu sim muito obrigado e mais uma vez parabéns você tem que assim tudo diagnóstico tem que ser provado né quando você dá um remédio para um paciente você tem que saber o que você está tratando eu não estou tratando a desceção eu estou tratando alguma coisa que aconteceu em matéria que eu sei porque que está acontecendo porque eu tenho uma mão dele então é isso que eu acho que é importante e às vezes as vezes o paciente tomando dupla desagregação com um tempo determinado mas por que você tem a desceção então anticoagulante sem necessidade ou com necessidade mas não anticoagulado né então é eu acho que é aquela coisa da adesão do remédio do paciente né algum colega quer fazer mais algum comentário Luiz Eduardo algum colega cardiologista eu Fernando eu pode ficar à vontade Eduardo boa noite a todos professor parabéns eu sou cardiologista e concordo plenamente com suas observações a gente já tem alguns dilemas na cardiologia em relação a níveis pré-históricos sempre teve por exemplo com relação aos pacientes isquêmicos e diabéticos todas as vezes que você aperta demais o nível pré-histórico aumenta a isquemia tem mais infarto e quando você afrouxa mais tem outra complicação a gente não pode esquecer também temos que jogar limpo que todas as vezes você aperta muito nos níveis pré-históricos você aumenta muito o consumo de remédios de antipertensivos e isso gera bilhões para a indústria se a indústria nos convencer de que nós devemos baixar um milímetro ou um e meio nos níveis pré-históricos atuais isso vai gerar um custo farmacológico muito grande quero crer que na cardiologia os cardiogeriatras são mais condescendentes e se aproximam mais da ideia do professor sempre que a gente participa das mesas da cardiogeriatria eles são mais cuidadosos eles pensam mais eu participei em alguns conselhos de pretensão e a discussão era cuidado você colocar essas frases em pacientes idosos o cuidado sempre foi você porque você tem um idoso é um paciente com uma faixa etária mas não é o mesmo paciente um paciente de 80 anos perfeitamente que também a gente conta ódio mas pode ser um que é frágil que tem múltiplas comorbidades e você vai mexendo a pressão então esse detalhe que eu acho que o médico nessa população porque ele sofre mais as interferências ele tem que tomar mais cuidado é muita comorbidade para encerrar nós já nos aproximamos muito da nefrologia nosso congresso sempre estamos juntos com os nefrologistas agora estão chegando os endocrinologistas e eu quero crer que a nova fronteira é a neurologia nós precisamos nos aproximar mais e mais da neurologia neurologia clínica e debater mais a fundo esses assuntos e acho que é uma nova fronteira é um horizonte muito, muito interessante parabéns professor mas você sabe só para falar a minha eu trabalho no Einstein no Sírio no Sírio a melhor UTI é a Cádia a eficiência de uma enfermeira cardíaca para o neurologista ela é fundamental em níveis pensóricos ela tem uma cabeça que para nós é extremamente importante e eu falo isso quando essas questões da tromectomia tudo o paciente fica na sala às vezes com o médico neurointervencionista e as pressões ficam lá embaixo horrorosas se você é um médico que fica junto com o médico você fica olhando aquilo então eu sempre falo não adianta o paciente chegar para a trombose se você não tiver junto a pressão a pressão e meu sogro que chegou na emergência com um quadro focal e minha mulher é médica se não fosse ela que vista a pressão da chegada num centro de AVC o pessoal todo mundo pressionando para dar uma trombolítica ele estava secando a horta e ninguém mediu a pressão dos dois lados então é aquela coisa a pressão faz parte dessa eu sou muito fã da pressão e neurologia porque você modular bem a pressão você modula cognitivamente progressão como fator de risco por isso que eu acho que é interessante a interação com a cardio e o manejo do uso dos antipetensivos de 10 órgãos-alvos a gente consegue fazer muito benefício nesses pacientes do que ficar só pensando em uma coisa eu dou do antirelegante ou não do antirelegante ou sabe eu acho que a gente tem que pensar integrado maior professor eu lembrei de um outro comentário que eu ia fazer rápido em geral os nossos estudos levam como desfeitos duros o AVC a morte a incista cardíaca talvez a gente precise colocar como desfeitos duros a cognição mas você sabe que os estudos de hipertensão a gente tem coisa todos os estudos de hipertensão são muito pobres são 4 anos ou 3 anos ninguém faz estudo prolongado mais prolongado incluso o minimeto que para nós é uma pior para vascular é o MOCA é a função frontal então uma das sérias críticas nos remédios da hipertensão é o longo prazo de estudo e até que não tem o que falou o que você está usando mas hoje em dia você tem por exemplo eu sempre falava na cardiologia você não está tratando você não está fazendo prevenção primária você está secundária se você faz uma ressonância hoje em pacientes graves que são 3 remédios então você vai ver lesões importantes então aquelas lesões já são lesões cerebrais então a gente muda o parâmetro desse paciente de primário para secundário já então eu acho que são esses conceitos que na prática do dia a gente consegue ajudar e a gente sai um pouco dessa do fechamento um pouquinho que eu acho que eu acho que essa medicina que vai vir de precisão ela vai e os big não mas assim uma coisa interessante eu tenho visto isso ela vai quebrar muito esse paradigma desses big trials né que pega tudo junta tudo e só faz uma pergunta e ingesta você porque eles ingestam de uma maneira eles mexem nas variáveis se você colocar uma inteligência artificial e colocar variáveis que eles vão estudando você vai ver outras coisas que a gente vê no dia a dia então eu acho que essa medicina de precisar ela vai ajudar muito porque a gente vai começar a conhecer essa dificuldade que a gente está vendo né no dia a dia que você não olha um trial eu falo bom meu paciente não é esse hoje mais eu olho por exemplo os doques eu fico chorando né quando eu olho os casos que eu chego eu vou dar um paciente que não é a mesma coisa né a gente o acompanhamento desse paciente então eu acho que essa é a realidade que a gente no congresso é muito bonito né todo mundo aparece dá umas maravilhosas aí você chega no seu consultório você enfrenta um paciente que é muito grave eu falo a gente mudou os pacientes hoje a gente tem pacientes né sobrevivendo com bastante doença né então é por aí que eu acho que a gente tem que fazer a interface das sociedades perfeito parabéns obrigado obrigado pela Luiz Eduardo nosso colega cardiologista eu tô vendo aí que ele deixou de ser Flamengo e virou Botafogo pela camisa um grande progresso e não pode falar que o Flamengo deu no Palmeiras né eu preciso calar eu preciso calar eu preciso calar eu preciso calar e eu queria saber algum outro colega tem algum comentário a fazer bem eu tenho um último comentário professor que é é uma questão eu não diria que é filosófica mas fisiológica e talvez fisiopatológica que é a abordagem da maneira como o cérebro influencia o restante do organismo eu achei muito interessante essa consideração de que um AVC determinadas áreas pode sim alterar a função e até mesmo a morfologia cardíaca eu acredito que isso aconteça com todos os outros órgãos eu queria saber do senhor eu acho que isso é o que a gente tá aprendendo eu acho que essa questão dessa Stroke Heart Syndrome que eles têm discutido na fibrilação pós-AVC que aparece que eles acham que pode ser relacionada é um começo principalmente porque é o sistema autônomo que a gente não sabe manejar diretamente e como é que essa interação que ela é o grande sistema que junta os dois órgãos e aí por isso que eu coloquei no começo aquelas duas vias porque aquilo são conceitos muito mais recentes que estão se formando e que a gente acaba não conhecendo bom tem um pessoal o Luiz Luar se tiver ainda o doutor Krieger achando que o bulbo e a relação da hipertensão tem uns outros conceitos aí de cérebro e doenças cardíacas mas eu acho que o sistema autônomo que a gente não entende direito eu sei disso porque eu aprendi muito para Denise que faz a parte cardíaca de desautonomia e estudando os pacientes interagindo esses pacientes olhando o cérebro e vendo eles a gente vê como esses sistemas funcionam e acho que a gente vai aprender muito mais essa relação eu acho que o cérebro tem muita relação mais cardíaca do que a gente imagina mas é que isso daí está vindo agora o que eu ia colocar eu acho que a própria cardiopatia de Takotsubo que era o Broken Heart Syndrome a gente vê casos graves pacientes acontecendo em UTIs às vezes hemorragia subracnoide a própria hemorragia subracnoide é uma gravidade que às vezes vem com doença cardíaca as alterações então a gente precisa olhar os dois talvez o que o que eu passo nessa aula é que a gente precisa olhar o coração e como neurologistas a gente tem obrigação todos os meus assistentes sabem ver a cardiograma a gente tem que saber ver a cardiograma é um órgão extremamente importante porque há muito erro como há erro em tomografia há erro no que estão dando para nós e se você por exemplo às vezes indicação de marcar passo que é uma discussão grande em cardiologia às vezes você tem um dado cardiológico importante o paciente mudou o comportamento está lentificado quer dizer ele está sofrendo aquilo de uma maneira diferente que ele não está vendo ele está só olhando a parte do ritmo então eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho o coração e eu acho que a gente precisa discutir um pouco mais esse manejo dos remédios que hoje em dia os pacientes têm quantos remédios a polifarmática que é um essas interações de remédios estão ficando acho que cada vez mais complexas e a gente acaba como médico o próprio paciente fala todo paciente neurológico fala comecei o remédio estou passando mal por causa do remédio não sei se é comum a vocês mas aqui no meu consultório o remédio foi que fez isso porque as pessoas ficam ligadas mas muitas vezes são os próprios remédios mesmo a interação que eles estão tendo então a gente precisa tomar cuidado muito remédios cardíacos às vezes a gente acha que não isso aqui não está fazendo nenhum efeito está fazendo efeito bem pessoal algum outro colega tem alguma outra consideração a fazer eu queria só mais não certo que todos nós dessemos um viva ao doutor Fernando Gameleiro que está aniversário ganhando hoje meu amigo irmão meus parabéns que Deus te abençoe que você tenha muita saúde muito obrigado eu só queria finalizar é que hoje já está tarde mas foi uma conversa é um assunto realmente mas é um assunto que eu vou dizendo que eu acompanho há muito tempo está ficando mais claro e eu tenho certeza que ele vai ficar mas mais do que isso é um assunto clínico do dia a dia da gente obrigado por ter me ouvido nessa hora da noite nessa conversa é muito ainda o mundo está muito rápido hoje em dia as pessoas não param nem para conversar e para trocar as ideias mas é muito interessante professor eu ia dizer já que a Eduardo antecipou mas eu ia dizer de todo jeito que essa sua aula foi um grande presente de aniversário para mim foi uma aula brilhante mas eu se eu fosse resumir em uma palavra só e Eduardo disse que eu sou uma pessoa que resume de uma maneira assim legal eu diria que a sua aula foi uma aula necessária sem dúvida uma aula necessária todos aprendemos muito e o resumo é muito obrigado e nós iremos lhe convocar para outras aulas para outras aulas no nosso grupo vamos convocar sem possibilidade de recusa muito obrigado obrigado uma boa noite a todos boa festa do senhor agora a noite muito obrigado um grande abraço a todos obrigado um abraço do Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto